para Patos e para Minas e para o Brasil, né? Como disse o nosso pesado Zé Humberto. Agora a gente aproveita a presença do Zé Humberto aqui para dar um pitaco na política. Não dá para passar sem dar um pitaco na política porque, mesmo que não se esteja ali com um cargo efetivo, direto, disputando alguma coisa, isso corre na veia, né, Zé Humberto? Não tem como fugir do assunto política, ainda mais num ano como esse. É, com certeza, né, Bernardo? Fiquei praticamente 20 anos da minha vida exercendo a política partidária, estando ou não exercendo o cargo público, porque, realmente, eu sempre gostei. Mas, além disso, a responsabilidade, né? A responsabilidade que a gente sente de, mesmo não sendo o candidato, a responsabilidade com os destinos, com as decisões, que sempre são muito importantes e que sempre são determinantes do nosso bem-estar, né? Eu sempre gostei da política porque as decisões tomadas na política influenciam na nossa forma de viver, né? Exatamente. Então, isso é inegável. Quem não compreender isso é porque está deixando outros fazerem por eles. É verdade. Corrida presidencial. Como é que você está vendo essa situação aí? Nós estamos aí há poucos meses, né, das eleições e essa centralização aí da campanha em torno de Bolsonaro e Lula, nesse retorno do Lula, que aí está. Como é que você está vendo essa corrida aí, Zé Humberto? Uma das vantagens, Bernardo, de você não estar mais exercendo um papel de responsabilidade dentro de partidos ou cargo em que você tem obrigações de conseguir determinado resultado e, portanto, a forma como você se coloca, se manifesta e influencia nisso diretamente, portanto, nos deixa muito mais cuidadosos. A grande vantagem de estar fora e também uma grande vantagem de você ficar mais velho é a sua, vamos dizer, o seu direito de falar aquilo que pensa. Perfeito. De ser totalmente aberto, né? Expor a sua opinião, que não precisa ser, ninguém a expressa pensando que ela tem que se sobrepor a de qualquer outro, mas é a minha opinião. Isso. Certo? Então, se alguém quiser me ouvir, essa é a minha opinião. Eu acho que nenhum momento da política pode ser analisado sem a busca da história do passado que nos trouxe a esse momento. O presente, ele é resultado de coisas que aconteceram, de decisões, de fatos que ocorreram no passado e que nos colocaram nessa situação. Exato. Essa polarização que nós temos hoje entre o PT, a volta do PT, a tentativa de volta do PT com o Bolsonaro é resultado daquilo que nós vimos nos últimos dez anos, principalmente na política do Brasil. Começamos com a Lava Jato, e aí a Lava Jato com tudo que aconteceu na Lava Jato e que expôs com uma ferida aberta que escandalizou o Brasil ao perceber as formas como, às vezes, acontecia na política, de uma forma muito mais comum, infelizmente. E aí o Brasil foi arrastado numa crise financeira, não foi só por causa da Lava Jato, foi também por causa de desvios, desmandos, corrupção, não tenho dúvida, mas também por decisões erradas que foram tomadas na economia. Nós tivemos, por volta de 2015, um desemprego que chegou a 15 milhões de brasileiros. E não tinha pandemia não, Bernardo. Não tinha pandemia. Não tinha pandemia. Não tinha pandemia, não tinha pandemia. É isso? Então, peraí, não vamos esquecer um passado de cinco anos, dez anos, né? Peraí, não vamos esquecer. Não dá, né? Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. E aí, com tudo que eu vivi na política, eu nunca vi... Aliás, quando eu era estudante de engenharia no FMG, eu ainda peguei o final do governo militar, né? Da ditadura militar. Eu vi os governos, Garras Tazul e tudo, e vi até o final do Figueiredo, quando, por vontade própria, os militares abriram mão e fizeram aquela distensão com o retorno dos políticos ao comando do Executivo. Tudo bem. Só porque... Quando a gente observa, desde os militares, quando a gente fala em esquerda e em direita, que as pessoas fazem uma confusão muito grande com isso, Bernardo, é a minha opinião, porque, veja bem, não adianta você ser militar e o seu governo ser de direita, não. Tem muito militar que não é de direita. De direita pressupõe uma maior liberalidade econômica, uma visão do mercado, né? E eu tenho certeza que nenhuma doutrina é capaz de ser perfeita e resolver todos os nossos problemas. Depende muito das pessoas que estão exercendo, né? Nenhuma doutrina é perfeita, nem esquerda, nem direita, nem nada. Mas nós não tivemos no Brasil, nos últimos 30 anos, nada, e ao longo da história foram muitas vezes, ou quase não teve, um governo que pudesse falar assim, é de direita. Não tem, Bernardo. E eu quero dizer à população de Pátios que estão me ouvindo que, dessa vez, eu não voto em nenhum candidato da esquerda. Não voto. Vou dizer para você por quê. Porque eu acho que, nesse momento, é importante para o Brasil continuar com as reformas que só quem tem uma visão de um pouco mais liberal vai fazer, e não uma esquerda que vai querer implementar de novo um crescimento de um Estado que é ineficaz e corrupto e ladrão. Inadmissível. Não pode mais. Então, essa é a minha inconformidade em relação ao que nós estamos vendo aí. Exato. Não era para a população aceitar. Houve um grande acordo de, vamos dizer, um acordo de instituições, de grandes lideranças, de partidos, envolvendo várias instâncias de poder, não só o executivo, o legislativo, o judiciário, e assinaram um salve-se em todos. Um salve-conduto para todo mundo. Só falta soltar o governador lá do Rio de Janeiro. Os outros estão todos sendo soltos. Todos soltos. Com condenações enormes, né? Não, gente que devolveu milhões. É. Devolveu dinheiro, estava lá na conta do exterior, devolve milhões e agora diz que é inocente. Peraí, ofende a minha inteligência. É, é um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo isso. Então, eu vou dizer com toda franqueza, sabe? Não gostaria que a política estivesse, nesse momento, tão polarizada entre tão poucas opções, porque isso não é próprio da política, eu gosto de mais riqueza, de mais nada. Mas, eu vou votar, vou votar. Vou votar com essa orientação, porque eu acredito que, nesse momento, nós precisamos dessa oportunidade. Se não, quem volta, volta pensando que pode tudo. É verdade. Não dá. Não dá. Não dá, realmente. Não dá. Eu acho que o resumo meio grande que eu fiz, mas para dizer à população de Patos que eu tenho responsabilidade, e aí podem me xingar, quem quiser, pode falar, não tem problema não. A minha responsabilidade é falar a minha verdade, a minha opinião. Não tem problema não. É, e você fica, com certeza, fica muito à vontade para falar dessa questão, onde se trata da seriedade, responsabilidade, honestidade, e a sua crítica a essa roubalheira, essa farra que fizeram com o nosso dinheiro, porque você esteve na política, você disse, cerca de 20 anos, né? 20 anos, esteve aqui na política de Patos, esteve dentro do Congresso Nacional Brasileiro, e, pelo menos por enquanto, agora, né? Está fora da política efetivamente em cargos, mas passou por ali e saiu dali com lisura. Graças a Deus, Bernardo. Não precisa fazer o que fizeram. Não. Não precisa. Não precisa fazer o que fizeram. Todos nós temos, vamos dizer, eu não gosto de ficar julgando as pessoas, sabe, Bernardo? É muito ruim, sabe? A política tem certas questões, problemas, por exemplo, uma campanha partidária política, ela tem certas nuances que nos incomodam, né? Que a gente já participou. Então, ninguém totalmente fala assim, olha, igual o promotor que é, ah, 100%, é que não vai, nenhuma lei, não, não, peraí, né? Como é que você vai dizer que a sua campanha, que seja para vereador, não teve um gasto sequer de um centavo que não fosse informalmente? E aí, se você já fez informalmente, você já está contrariando uma lei, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não ser hipócrita, né? Então, não estou aqui julgando ninguém, cada um que faça a sua... Mas ninguém nunca me viu inegociada. Ninguém nunca me viu negociando propina, recurso, nada que fosse para o meu interesse próprio. Então, Bernardo, graças a Deus, eu acho que eu tenho o direito de dizer sim. E do jeito que está a política, parece que mudou tudo com esse negócio, mas não mudou nada, não. Mudou nada, não. Porque ainda o peso econômico ainda é... Hoje nós temos as redes sociais, um monte de coisa, internet, que facilita. Mas a verdade é que as pessoas votam ainda sem conhecer os candidatos, né, Bernardo? Nós perdemos... Ganhamos por um lado, perdemos para o outro, né? O nosso deputado majoritário de Pátios, você sabe quem é hoje? Majoritário de Pátios? É, deputado federal majoritário de Pátios de Minas, você sabe quem que é? Há pouco tempo eu vi o nome e fiquei boi aberto. Exatamente. Inclusive, ele foi pego numa entrevista agora falando uma bobagem, caindo num ridículo. Mas não quero ridicularizar o parlamentar, né? Apenas ele foi eleito numa, vamos dizer, numa onda de mudança e que com a internet ele teve muitos votos aqui em Pátios, como teve na cidade de todas as cidades. Porra, esse cara... Esse cara, quem eu conheço da origem da cidade lá, eu não sei. Precisava lá saber quem que é esse cara, né? Eu não sei. Ninguém conhece. As informações que chegam para mim não são boas, não. Então, eu não vou julgá-lo, não. Mas as informações que chegam para mim não são boas, né? Então, vamos dizer, não há garantia de nada. Ainda estamos na mesma condição de que nós, como eleitor, a nossa grande dificuldade é encontrar quem a gente confia. Exato. Concordo? Concordo. O eleitor quer votar bem. Ele quer votar bem. Mas como é que ele vai saber em quem confiar? Exato. Num cenário tão complicado igual é a política, né? Com essa disputa, com esse chute na canela, com tudo, tem jeito, né? Sai de tudo, né? Zé Humberto, em Minas, a gente tem mais uma polarização ali, Zema e Calil hoje. O que você acha que vai dar isso aí? E o que é que é melhor para nós? Seguindo o mesmo raciocínio que eu fiz aqui a nível nacional, não votei no Zema. Nunca, nunca fui, nunca tive uma reunião com o Zema. Nunca participei. Mas vou votar nele agora. Não votei e agora vou voltar. Também não votei nele, da outra... E agora vou votar. Você nunca teve uma resposta tão direta nas perguntas que você me fez, igual hoje, não é, Bernardo? Verdade. Não é isso? Eu nem podia ser, né? Agora eu posso, né? Não, meu voto é esse. É verdade. Para a gente encerrar, Zé, a gente sabe que a sua agenda é bastante concorrida, né? Aqui em Patos de Minas, nós estamos, podemos utilizar o termo penando há muito tempo com a falta de quem nos representa no governo do Estado, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Temos penado com a falta de quem nos representa. Vem aí uma eleição, vem aí uma oportunidade. E nós estamos muito temerosos, Zé, de, de repente, ficar chupando o dedo de novo, porque está uma farra de candidatura e a gente vai, mais uma vez, num processo sem aquela conscientização, principalmente das pessoas que estão inseridas no contexto. Será que vamos dançar de novo, Zé? Olha, eu não sei se vamos dançar ou não, porque eu não tenho acompanhado, de uma forma tão próxima como até gostaria, a movimentação dessas articulações para a obtenção de apoio dos nossos pré-candidatos. Eu acho que nós temos que separar as instâncias. Tipo assim, vou falar de deputado estadual. Bom, deputado estadual é uma condição um pouco mais favorável para nós aqui em Patos termos as nossas próprias representações. Por quê? Porque disputamos só dentro do próprio Estado, com o número maior de parlamentares, o número de votos para se eleger é muito menor. E com isso, os eleitores de Patos de Minas, mesmo dividindo como é o natural, porque sempre vai dividir, natural, ainda assim, nós somos sempre capazes de eleger deputado estadual, não tem dúvida. Está vindo aí, o Elmiro foi deputado estadual quantos mandatos, o doutor Eli é o deputado estadual mais antigo na Assembleia hoje, e de muitos mandatos, sucessivos mandatos. Então, eu não tenho dúvida que, para a estadual, nós temos muitas chances de manter e aumentar a nossa representação, inclusive. Eu sou muito otimista quanto a isso. Depende de como essas pessoas que querem disputar estão construindo o seu espaço. Eu não estou acompanhando. Agora, Federal, Federal, Bernardo, é um negócio mais complicado. Porque, se eu segurei essa bandeira por tantos anos, defendendo a necessidade de termos uma representação, é porque eu sempre valorizei a posição de Patos como uma cidade líder na região. Pode ser uma micro região, mas é uma micro região importante. Então, nós temos aqui muitas cidades que dependem de nós para muita coisa. E, quando a cidade de Patos não se posiciona bem politicamente, ela prejudica toda a nossa micro região. Concorda comigo? É verdade. É verdade. Porque daqui nascem os candidatos com mais chances de vitória. Não quer dizer que o candidato não possa ser de João Pinheiro, possa ser de Cabo de Paranaíba, de Lagoa Famosa, em nenhum momento. Desde que essa pessoa construa o seu espaço, o seu apoio, tudo bem. Mas, para a Federal, eu não vejo. Não vejo. Infelizmente. Quando eu fui eleito deputado federal, Bernardo, não foi de uma hora para a outra. Foi opções feitas e preparações feitas quando eu era prefeito. porque o prefeito de Patos tem oportunidades. Então, se ele manobra bem, né? Então, Amapá, presidente do Amapá, participação nos eventos da cidade, dar as mãos para os prefeitos das cidades vizinhas, entender os problemas como sendo regionais, buscar juntas soluções que sejam para todos. Essa interação com a região é uma obrigação do prefeito de Patos. Ao fazer isso, o prefeito de Patos se coloca em uma posição muito mais cômoda para construir um espaço. Então, a minha eleição para deputado federal começou aí. Depois, na minha primeira candidatura, eu saí da prefeitura em 2004, em 2006, eu já fui candidato a deputado federal. Não fui a estadual. Por que eu não fui a estadual? Não é que não me atendesse, não, na minha vontade de seguir a carreira política, não. É porque existiam pessoas que estavam ocupando esse espaço. E não era inteligente da minha parte. E, no entanto, para a federal, nós já não tínhamos quem ocupasse. e aí eu tentei, não consegui em 2006, mas foi muito bem votado. Eu tive quase 40 mil votos, 37 mil votos. Os deputados que nós temos da nossa região aqui, de Araguari, de Patrocínio, que foram eleitos e que estão até nos ajudando aqui na última eleição, tiveram menos de 30 mil votos, foram eleitos em partidos menores. Eu tive 37 mil votos naquela época, quando eu não fui eleito, mas fiquei na suplência. E aí, na segunda vez, em 2010, eu já fui eleito deputado federal. Imagino, porque construímos espaço. É, exatamente. Não é? É. Então, agora... Mas uma base, né? Eu te pergunto, pode existir, mas eu não vejo, porque eu não estou participando, não vejo quem... Virou um negócio assim, está... A política, quando não tem uma liderança forte, ela fica dispersa. Cada um fala uma coisa achando que é a sua verdade. e alguém tem que falar assim, não, peraí, gente, vamos por aqui, que é mais fácil a gente organizar. É. Não tem quem está falando. Tem que ter uma liderança forte. Não tem liderança. Não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Então, aí, quando falta liderança, acontece dispersão de votos. É. Distribui os votos. Desperdiça-se os votos. A verdade é essa. Essa é a verdade. É. Então, eu penso que é uma entre safra, porque na história nossa de Patos, a maior parte das vezes nós não tivemos deputado federal. A verdade é essa. É. Mas, se nós queremos e temos o direito e até a obrigação de buscar e construir isso, então, precisamos saber construir isso ao longo do tempo. Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos... Apareceu alguém aqui? Não, não é assim, não. Quem dera que fosse assim, né? Não, não é assim que acontece. Não, as coisas não são. Infelizmente, não são. Aliás, felizmente, porque tudo tem que ter o mérito, tudo tem que ter o esforço, tudo tem que ter o porquê. Exato. Né? Tá bom, Zé. Obrigado pela presença. Foi um prazer muito grande. Felicidade sempre. Nós estaremos sempre aqui assim que tiver uma oportunidade na sua agenda. Nós vamos estar lá tentando um agendamento lá com vocês. Obrigado, Bernardo. Um grande abraço para você, a todo esse sistema aí da clube, né? Das emissoras. Muito sucesso para vocês aí e para nós, né? Pato de Minas. Um abraço a todos os seus ouvintes, viu? Um grande abraço. Obrigado. Agora, dez e...